Ontem eu fiz culto numa cidade de Santa Catarina, em Joinville, e no final do culto eu recebi um pastor que mora até ali em Joinville, e ele veio conversar comigo porque ele disse que teve um sonho profético, e eu vou te contar, eu já disse pra você que é um sonho profético, escutou bem? Talvez o irmão tenha tomado um chá de durex igual eu tomo, pelando, entendeu? Tomar um chá quente igual eu tomo, um chá pelando aí de durex. Agora já esfriou um pouco, tava difícil de beber. E ele veio conversar comigo ontem no final do culto, né? E você entenda como você quiser, eu só vou te contar o sonho que o pastor teve. Você pode achar que é uma idiotice isso, uma bobagem, ou você pode tomar isso como um aviso de cuidado, né? Eu não sei o que você vai fazer com o sonho que o irmão teve. Entendeu? Não sei o que você vai fazer, mas eu vou te contar pra não ficar com a minha consciência pesada, né? Entendeu? Vou te contar o sonho que esse pastor teve. Catarina, ele sonhou que ele estava na sua casa, aqui em Santa Catarina, em Joinville, e acabava a energia elétrica. Acabava a energia elétrica. E a energia elétrica não voltava e ficava um dia, dois dias, três dias sem energia. Ninguém entendia nada, não conseguia fazer funcionar a televisão, internet não funcionava, não tinha energia pra nada. Entendeu? E as pessoas começaram a ficar desesperadas, porque nada funcionava sem a energia elétrica que faltava em todo o país. país. Ok? Em todo o país. Já estava no terceiro dia sem energia, todo mundo desesperado, os mercados não funcionavam, não tinha como tirar dinheiro no caixa eletrônico, e que as pessoas começavam a fazer fogueiras nas ruas. Fogueiras nas ruas, queimando móveis, porque estava frio, e as fogueiras se viam pra esquentar as pessoas. E ele na rua, vendo muita gente perambulando pra lá e pra cá, muitos sem ter o que comer, parava uma viatura de polícia, e ele... e a viatura de polícia vinha umas pessoas ali chorando, e o policial vinha até ele e dizia, e aí, como é que você tá? Ele disse, não, aqui na minha casa tá tudo bem, tava em frente à casa dele. E ele disse, vocês têm comida? Ele disse, não, nós temos. Porque há muito tempo atrás o pastor Sandro avisou que era pra gente guardar comida. Porque ia chegar o momento em que você ia ter dinheiro e não ia ter onde comprar. O policial falava pra ele assim, no sonho, isso é um sonho. Dizia pra ele, que bom que você escutou. E ele veio conversar comigo e disse, pastor, eu sei que você é um homem de Deus, e que muita coisa que você veio, você não fala pra ninguém, porque você não pode, e também vão dizer que você é louco. Mas eu vim aqui pessoalmente pra conversar com você. Queria te contar esse sonho e a gente teve ali uma conversa. Né? Então eu só tô te contando sonho, mais um, né? Sonho de um pastor aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Né? Porque a gente tá vendo aí as coisas escalarem, né? O que que é escalar, pastor? É subir de grau de intensidade, o que nós temos visto, né? Já há informações de que os ratos vão começar a receber ratos estrangeiros, que já habitam em Nárnia, porém escondidos. Vocês vão lembrar aqui o que eu disse pra vocês há algum tempo atrás, de uns ratos pedindo esmola no sinaleiro, grande, forte, com trapézio. Lembra que o pastor falou isso aqui há algum tempo atrás? Vocês lembram que eu disse, só rato macho, não tem rato fêmea nesses ratos que tão vindo de fora? Só rato macho, não tem rato bebê, não tem rato fêmea, só rato macho, rato grande, só ratazanona, rato com pelo cortado. Lembra que o pastor falou? Faz tempo que eu falei pra vocês isso aqui. Então a informação é que esses ratos que vieram de outras ratolândias longínquas e que já estão em Nárnia faz algum tempo, muitos desses ratos emprestando dinheiro em Nárnia e é como eles começaram a emprestar dinheiro em muitos lugares, porque tinham muito dinheiro parado pra muita gente, eu já tô falando isso aqui faz um tempo, tem pleno conhecimento da terra de Nárnia e que a ratolândia vai começar a receber esses ratos. Entendeu? Esses ratos vão começar a dar suporte, certo? Tudo que eu tô te contando você vai ver aí nos meios de comunicação muito em breve. A rede esgoto vai bater nos principais, príncipes do sudeste. Eles estão doando aparelhos novos de telefones nárnianos pra que eles possam filmar e fotografar todas as ações na ratolândia executadas por uns corvos. E assim possam ser editadas e jogadas nas redes sociais nárnianas pra criminalizar os corvos. Estão levantando escudos. Você já deve ter visto como acontece lá na Palestina, como aquele povo que tem os lenços na cabeça, coloca um monte de criança, de mulher na frente deles, você já deve ter visto isso aí na televisão, né? Como uma ação criando escudos. Então os ratos vão fazer a mesma coisa e vão colocar ratinhos na frente, ratinhas, pra que sejam abatidos em confrontos com os corvos. E isso venha gerar um grande constrangimento pra todo mundo. Ok? O mentor de todas essas coisas é a glória. A glória quer um passaporte pra ir morar na árvore com os macacos. E por isso, está na frente de todas essas ações. A glória. E o intuito é buscar um passaporte pra ir morar na árvore com os macacos. Ok? Então a gente, me parece que em breve, estão falando que a gente vai ver a Nárnia arder muito mais rápido do que a gente imagina. Né? Muito mais rápido do que a gente imagina. Os corvos estão dizendo que não vai chegar lá na, né, nessa data querida, cheia de graça. Mas a gente também não sabe que ninguém aqui é mãe de Napa, ficar adivinhando nada, né? Isso aqui é uma notícia de corvos inteligentes, que pode mudar. Você sabe disso. Que as pessoas mudam de acordo com os seus interesses. Mas a princípio, né, esse chá de bute fez eu ter essa alucinação hoje. E essa coisa alucinada e mentirosa que eu tô te contando, que não tem nada a ver com qualquer pessoa, realidade é uma coisa criada na minha mente, na minha mente louca, né, irmão? Minha mente que é louca e produz essas loucuras, que não tem nenhuma relação com a realidade, nem com fatos reais. Qualquer coisa parecida é só uma coincidência. Né? Então, o pastor aqui lambeu muito durex, ficou meio doidão, veio te contar essa loucura, tá, viu? Deus te abençoe. Isso é uma loucura de quem toma chá de bute, tá? Não leva em consideração isso aí, não. Tá bom? Não leva em consideração.